Voarei no céu Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Alô, Rondon Alô, Brasil Pode ir, Paz, Alvi Eita, coisa linda Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês A pessoa mais querida Que eu amo de montão Tá brigada comigo Eu não sei por qual razão Lá em casa o pau quebrou Já deu separação E eu vou beber mais uma Pra acalmar esta paixão Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Minha casa é um jardim Mas está faltando a flor A minha cama tá fria Sem o seu calor Meu peito apaixonado Tá sentindo grande dor Se meu bem não voltar Se meu bem não voltar Eu vou morrer de amor Um balde paz ao vivo Canta comigo Brasil Chegando mais um sucesso Eita sua danada O seu amor me faz tanta falta Então volta danada O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô esperando já faz tanto tempo Sou apaixonado por você meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô esperando já faz tanto tempo Sou apaixonado por você meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você meu bem Eu preciso de você meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Eu te amo como nunca amei voce no more Eu te amo que eu te amo Eu te amo que nunca amei ninguém E eu te amo que nunca amei A bela ingrata não me ama E nem sequer me dá atenção Eu vivo sempre suspirando Eu vivo louco de paixão A bela ingrata não me ama E nem sequer me dá atenção Eu vivo sempre suspirando Eu vivo louco de paixão Eu já cansei de te pedir Eu já cansei de te dizer A bela ingrata não tem pena Do meu pobre padecer Eu já cansei de te pedir Eu já cansei de te dizer A bela ingrata não tem pena Do meu pobre padecer Eu não mereço o teu amor Eu não mereço o teu olhar Eu não mereço os teus carinhos Só quem me resta é penar Eu não mereço o teu amor Eu não mereço o teu olhar Eu não mereço os teus carinhos Só quem me resta é penar Tenho sofrido tanto, tanto Eu vou-me embora deste rincão Eu não suporto o teu desprezo Eu não suporto essa ingratidão Tenho sofrido tanto, tanto Eu vou-me embora deste rincão Eu não suporto o teu desprezo Eu não suporto essa ingratidão Eu vou-me embora desta terra Quero parar de sofrer Eu vou-me embora pra bem longe Eu nunca mais quero te ver Eu vou-me embora desta terra Quero parar de sofrer Eu vou-me embora pra bem longe Eu nunca mais quero te ver Eu te quero tanto, tanto Mas você tem outro e não vive bem Sei que me quer tanto, mas vive com ele É infeliz também Ficar com você e nunca te perder É o que eu sempre quis A nossa paixão é a maior razão Pra gente ser feliz Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dele Que eu deixo dela e fico com você Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dela E fico com você Eu te quero tanto, mas você tem outro E não vive bem Sei que me quer tanto, também Sei que me quer tanto, mas vive com ele É infeliz também Ficar com você Ficar com você e nunca te perder Então deixe dela Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dela Então deixe dela E fico com você Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dele Que eu deixo dela E fico com você Então deixe dela Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dele Que eu deixo dela E fico com você Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dele Que eu deixo dela E fico com você Música Porque chora mulher tanto assim Leva a vida que tanto queria Passa as noites fumando e bebendo E trocando de amor todo dia És bonita, formosa e tão bela É a rainha que está no salão Mas tua alma é feia e escura É de pedra o teu coração Música Os teus beijos são enganador Quis te dar uma vida sincera Não quisestes me acreditar Preferindo as noites de orgia Desprezando o modesto lar Tua vida é de mão em mão Todos querem teu corpo abraçar Pra matar seus loucos desejos Também querem seus lábios beijar Não esqueças que a tua beleza Muito prega a orgia da fim Os boêmios se desprezarão Fim darás tua vida sim Música O teu coração é de pedra Não tem nem um pouquinho de amor Tuas juras é só falsidade Os teus beijos são enganador Quis te dar uma vida sincera Não quisestes me acreditar Preferindo as noites de orgia Desprezando o modesto lar Música Você mesmo é nova porque Sabe que sabe que eu te amo Me ignora quando chama o seu nome Diz que não presto quando falo com você E te chamo de amor Não sou um santo Mas também não sou tão mau É que o homem tem um instinto animal E muitas vezes tem que chorar e sofrer Pra aprender a dar valor Eu errei é porque eu não sou perfeito Eu sou humano e também tenho os meus defeitos Demorou muito mas agora eu aprendi Sem você não sei viver Eu tenho tantas coisas para te dizer Mas se eu te ligo você não quer atender E quando atende finge que não me conhece E me diz quem é você Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o seu calor Quantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer e hoje estou arrependido Até entendo que não queira perdoar Só não esqueça que pra sempre vou te amar Eita! Coisa linda! Simba! Se eu errei é porque eu não sou perfeito Eu sou humano e também tenho os meus defeitos Demorou muito mas agora eu aprendi Sem você não sei viver Eu tenho tantas coisas para te dizer Mas se eu te ligo você não quer atender E quando atende finge que não me conhece E me diz quem é você Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer e hoje estou arrependido Até entendo que não queira perdoar Só não te esqueças que pra sempre vou te amar Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer e hoje estou arrependido Até entendo que não queira perdoar Só não te esqueças que pra sempre vou te amar As moçinhas da cidade E são bonitas e dançam bem E as moçinhas da cidade São bonitas e dançam bem E eu dancei uma vez Como uma moreninha Já fiquei querendo bem E eu dancei uma vez Como uma moreninha Já fiquei querendo bem E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás E a saudade vem atrás E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Chora morena Chora morena Morena, chora Chora morena Que amanhã me vou embora Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Abra a porta e a janeta E venha ver quem é que sou Eu sou aquele desprezado Ai que você me desprezou Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Eu prefiro um juramento De nunca mais ter amor Pra não ver prenda chorando Em qualquer lugar que for Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Quem cantar seu mal espantar Chorando sempre é pior Do amor que vai e volta A volta sempre é melhor Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, se quiser ir pro portal da Amazônia Tem garotão que amanhã eu vou embora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena chora Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena que amanhã eu vou embora Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa flor no outro jardim E pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Alô, Miriatu, Cuiabá Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Não sou nada pra que ela aprenda No meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Ó linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Ó linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você O baile tá bom e a noite está tão bonita O baile tá bom e a noite está tão bonita Ó linda, só linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu seu par preferido Eu não sou mais eu seu par preferido Vem bailar comigo Ser mais que um amigo Ser mais que um amigo é o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida No baile da vida, o teu par sou eu O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Quem não sou mais eu seu par preferido Vem bailar comigo Pois eu já não ligo para mais ninguém Me tire a saudade Dê felicidade pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Pois eu já não ligo para mais ninguém Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu Nunca sejas bandida No baile da vida Seja bandida No baile da vida Precisa bandida No baile da vida Eu sou meu Temos uma boileira Minha Minha Class De muito longe vem uma canção Suavemente como uma oração É um anjo azul entre pluma e véu Veio abrir pra nós as portas do céu E ao céu chegamos como quem morreu Trazendo amor o resto se perdeu Somos pássaros livres da prisão Soltos no infinito sobre a imensidão Música De muito longe vem essa canção Fazer um só nosso coração Vem comigo ver, dai a tua mão Vem andar no céu com os pés no chão A nuvem branca são os sonhos meus O sol que aquece são os beijos teus E as estrelas são a felicidade É o nosso amor toda a eternidade Música 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 Pra muito longe vai esta canção Rasgando o céu como uma oração Ela vai dizer ao seu coração Que eu te quero mais, mais que a salvação Música A nuvem branca são os sonhos meus O sol que aquece são os beijos teus E as estrelas são a felicidade É o nosso amor para a eternidade Música 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 Música